Olá, Lourdesgatinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu gravo a Roblox, hoje eu estou indo com o meu pai e com a minha mulher E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente veio aqui virar o que gente? Modelos! Modelos! Sim! Gente, eu sou um modelo amador É, amador Tem que treinar mais Eu vou aprender como é que faz, gente Não se preocupe que eu vou arrasar nos looks Então bora, olha os looks dessas pessoas Ui, está bonito mesmo, gente Não dá para ver nada, gente Dá para ver aqui mais ou menos a roupinha delas Bora começar então, gente, para a gente ver de verdade os looks das pessoas Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, like, tudo Olha a gente aqui Olha a gente aqui Olha a gente como é que a gente fica bonito na tela É, pelo menos isso, né, mamãe? Pelo menos a tela, né? Porque na vida real está difícil É verdade É, é, é Bora conversar Bora Olha, gente, tem um lugarzinho para a gente tomar café Ai, já vindo Vamos pedir um café para a moça? Quanto a gente espera? Eu quero café, gente Calma com a carinha Mas eu não estou Pera aí, pera aí Ué, a gente está modelando, né? Então a gente tem direito de tomar um café Oi, moço Oi Eu quero café Café? Sim Beleza E um sanduíche também E acho que não tem nada aqui não, viu? Nossa senhora O cara não veio aqui Hoje eu vou colocar aqui não, viu? Que lugar mais acabado Eu vou fazer uma reclamação Não Que não tem café Somos gerentes Somos gerentes Não, não chama não Chama o gerente Que é uma porcaria Chama Não, mas eu não tenho nada Vai demorar A gente passa horas e horas em pé Montando look Modelando Gente, tem só pó para você sentar, gente Mas eu quero café Ai, meu Deus Mas quem acabou o café? Depois de muito bate-boca Vai começar Começou Que sensacional Ó, pessoal Gente, esse é o primeiro desfile? Sim Uia, vamos ver, gente Bora ver, gente Seul Capital da Coreia do Sul, gente Gente, é tudo japonês Só para avisar Já foi mentira Olha, olha As letras, meu Deus É Hora de botar nas melhores roupas Bora Ai, gente Vamos ver se o pessoal caprichou Vamos ver, gente Os Dash 03 Vamos ver como é que dá A roupa dele Gente Cadê a pessoa? É a roupa invisível, gente Cadê ele? Eu tô achando muito bela essa roupa Eu vou dar cinco estrelas Porque é a melhor roupa que eu já vi na minha vida Nossa, só Mas, gente, não tem ninguém Eu acho que só as pessoas inteligentes podem ver Eu não vi, então Eu não tô noção inteligente Gente, gente Agora é até que Ó Ai, que linda Eu gostei Gostei também, gente Eu vou dar quatro Você gostou, mas vai dar uma? Vou dar uma estrela Porque meus requisitos são altos Eu vou dar quatro Eu dei três Eu dei bala Nossa, maniquila, gente É Olha isso, gente Eu vou dar dois É uma fada da floresta Meu Deus Gostei Ó Ó Ó Assim Aí, gente Uma bolsinha Essa super na moda Tendência 2020 Olha, olha Gostei, gente Quatro estrelas Inclusive, eu gostei dessa bolsa, hein, gente Eu também Ainda bem que a mamãe não vai pedir É Próximo Agora a gente vai participar, hein Alguns momentos depois Vamos lá, gente Agora começar, então Escolher nossas roupinhas É Como minhas É aleatório, gente Não é quatro minutos, não, gente Corre Duzentos e trinta segundos, gente É quatro minutos Vai estragar esse relógio Tem certeza Oi 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 É tudo aleatório É que você ia fazer mesmo? É aleatório, gente Ah Eu achei que ia fazer tudo bonitinho Eu vou escolher Você pode fazer o que você quiser, gente Estou escolhendo Ai, que cabelo lindo Ai, mas eu não gostei, não Gostou pra mostrar Gente, eu tô colocando um monte de cabelo Então para de clicar em Um monte de cabelo bem bonito Ai, esse aqui é lindo Eu vou querer ele Quem não votar em mim vai ficar de castigo, tá? Não, vai depender se tiver legal Se não tiver legal eu não voto Eu também não voto, não Eu não posso ter calor da VIP, não Nossa Ai, mãe, pera tu Tem que ser VIP, né? É, gente Eu não sou very good Olha Que linda Deixa eu ver Ai, que lindo Nossa Nossa, tá parecendo a mamãe Tá parecendo uma rainha Eu sou quase uma rainha, gente É isso É por isso O que vocês estão coisando aí? Não, é porque a gente tá achando que a gente é uma rainha também É, não é porque eu tô com um cisco na garganta Ah, entendi E eu tô com um cisco na garganta Ah Gente, tá difícil escolher um look bom É, gente Eu faço looks bem melhores Tá pritinho, gente Vamos ver, gente Que lindo O que? Sai daqui Não tem meu olhar, não Sai daqui Cadê seu pai? Ai, que lindo Ai, que bonitinho Ai, eu gostei Ah, não dá pra usar dois acessórios aqui, não Na cabeça, não, gente Que triste Não, papai, é só um Ai Eu vou usar qualquer coisa aleatória mesmo Não, eu não queria ter tirado minha roupa, não Ah, 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 ah Ah, gente Gente, eu acho que eu tô quase pronta Eu acho que eu vou colocar Ah, que linda Tá acabando o tempo Não pode, gente Gente, que linda, amei Ai, eu vou colocar essa foda aqui na minha escola Ai, meu Deus Eu quero uma roupa Com uma escola Olha, gente Vamos Olha o tamanho Acho que é essa Tamanho de quê? Da minhas árvores Depois eu olho Gente, vou pegar rosto Já pegamos Já tô acabando, gente A gente tem que pegar as coisas Ai, gente Eu tenho que pegar roupa Deixa eu ver Ai, acho que esse aqui combinou, gente Ai, gente Eu tô linda Ai, que linda Tá linda, mamãe Tô Tô maravilhosamente linda Maravilhoso Ai, gente, eu não sei Deixa eu ver Acho que é isso, gente Acho que eu tô pronto Vou ficar escondida aqui pra ninguém me ver Por quê? Papai, não se esconde Não quero que ninguém me veja Ai, que linda, amei Beleza Vou pegar um óculos Deixa eu ver Eu acho que eu já sei É isso aqui Olha Tá ficando lindo Mãe, onde você consegue Gostar? Ah, não vou falar não Ninguém vai me copiar Nossa Egoísta Ninguém vai me copiar Se eu ganhar Eu vou ganhar sozinha Você acha que eu só Eu acho que eu não sei não Eu quero ganhar sozinha, gente Gente, olha o egoísmo da pessoa Você vê como é que é Não quer dividir as informações Onde estão as coisas, não Ai, gente Todo mundo tem que procurar, ué Exatamente Aqui, ó Não é mesmo? Não concordo nem discordo Muito pelo contrário Eu queria uma asa Mas não tá dando Eu não sou vip Ih, não é vip Não é porque não dá Não dá pra colocar duas coisas Exatamente Olha aqui, pai Oi Não, depois eu vejo Sabe aqui Depois eu vejo Vem no palco, gente Não fica só olhando as outras coisas Meu Deus Tá bom Eu quero um acessório Nossa, 20 segundos, gente Vai rápido Ai, socorra Isso aqui, será? Nossa, que legal Ai, como é que sai do vestiário? Ai, meu Deus Ai, não dá pra colocar mais nada Gente Já vai dar Tempo acabou 5, 4, 3, 2, 1 Time's up Time's up Ai, gente Vamos lá, gente Eu tô dançando até agora Estamos em Miami Estados Unidos Boa Eu sempre quis ir pra Miami Eu também Pela primeira vez estamos aqui Sim Vamos ver, gente Quem vai ser o primeiro? Ó, vamos lá botar nas roupinhas Ó, gente Caprichando a votação, hein Quando aparecer a mamãe Primeiro sou eu, gente Que que é isso? Olha aí, modelito 2022 Olha Super litigão Que lindo Que lindo Cachecol Que lindo, gente Vou dar 5 Eu dei 4, gente Gente, eu achei muito bonito Eu vou dar uma estrela pra mim É, eu acho que é uma gostosa Mentira, eu não posso votar ninguém mesmo Chegou a Sofia, gente Oi Padinha da fofura Com modelito aí Super tendência Olha Achei bonito, gente Eu vou dar uma estrela pra ela Achei bonito Vou dar uma estrela pra ela, gente Nossa, papai Só uma Olha, Sofia Só uma Nossa, eu tinha 5 Mentira A próxima é a zebra, gente Olha aí A zebra Eu vou dar 4 Olha, gente Shortinho Meia calça Coisadinho Vou dar 3 de estrela Eu gostei muito Também Achei mais ou menos Bem bonito, gente Mas tá bonito Eu vou dar 4 Porque eu não gostei muito bem, não Isso também Faltou uns acessórios A próxima é a mamãe Vamos ver como é que tá Eu tô dançando até agora Mamãe acabou de sair da apresentação no circo Está toda feliz Mentira Olha que linda Eu vou dar uma estrela pra ela Porque ficou muito bom, gente Papai, uma só Uma estrela, gente Não, eu vou dar 5 Eu dei 5 também, gente Tudo pra você, né, amor? A próxima é a Cute Cash Não dá pra gente votar na gente mesmo, não Gente, novo Gente, é Dessa vez eu vou ter que dar uma estrela, né Pelo amor de Deus Eu acho que vai dar 0 estrela É, papai Quando você tá participando Você dá 1, né Quando você não tá Você dá 5, né Uai, mamãe É Ele é 1 pra todo mundo Oxe, agarrou ali Tem que ter equilíbrio Ó Gente, velho, se eu gostei, hein Princesa do sorvete Eu acho que vai dar só 2 Ah, gente Vou dar 2 também 3 estrelinhas, gente Mereceu Ai, tá bonita Bem bonita É porque eu quero ganhar, gente Tá, agora eu entendi Tem que ter estratégia Agora é tudo pra sentir Então agora é a Nicali, gente Niquilo, né Niquilo Gente, oi, menina Não corta com a mim, não Vixe, agarrou Eita Gente, eu achei bonita Gente, eu não tô muito vendo, sério Tá, fofinha Tá bonita Gostei demais Eu dei 1 estrela Você gostou ainda, mãe A gente se eu não tivesse gostado, gente Imagina Imagina só Tá, 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 tá Agora, vamos ver quem vai ser os vinte, glória Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Mamãe Nossa, estamos nem no negócio, gente Nossa, foi em segundo lugar Gente, só que foi em segundo lugar Foi triste Gente, ninguém votou em mim Cadê eu, gente? Alguém que falou que votou em mim não votou Tô de olho em vocês aí, tá Vocês não me deram estrela Nossa, o papazinho ficou acima de mim ainda Dá licença, amiga Gente, eu consegui em segundo lugar Que isso, gente Que absurdo Bora pra mais um desfile? Bora Bora pra próxima Vinte minutos depois Gente, vamos pra próxima agora Bora A próxima é a qual? Vou montar um look aqui Bem da hora dessa vez Eu também Maravilhoso Um conso feio Você vai ter que fazer um negócio bem feio Vamos Já terminei Tô pronto Vamos pro desfile Vamos lá, gente E qual que tá mais feio? Vamos ver É eu, gente Já sou feio Sem fazer a vantagem Eu falei Vou ganhar essa Mentira, pai Tu não é feio Estamos em Londres Inglaterra Eu acabo de ganhar, mano Eu tô muito engraçado Bem-vindos ao desfile Bora Quem vai ser o primeiro? É hora de votar Nas melhores roupas Sim Quem vai ser o primeiro? O primeiro vai ser Liz Ah Olha, gente Toda branca Olha os clics Tá parecendo uma robotizada Eu vou dar dois Três estrelas Vai, gente É uma das dez Vamos ser aqui humilde Sim Ai, concordante Gente, dá cinco pra mim, viu? Talvez Agora sou eu, gente Meu Deus Gente Quero Que cara é essa, mano? Se é pra ser feio É pra ser feio, gente Gostei É feio mesmo Feio? Pó caraca Nem tá choveiro, gente Blusa amarrada na cintura Eu dei cinco Guarda-chuva Sim Cô bem feio Ah, eu sou feio Sofia, tuve? I don't believe Que eu fui desconectado, gente Ih, papai Tenta voltar com a gente Lascou Lascou Sofia, vou te dar quatro Achei bem feio Eu falei com vocês Que ia ficar ruim Vão ver o meu, gente Se vocês vão achar feio Quero ver, mãe Quero ver Tu tá vendo, papai? Tô entrando aqui pra ver Ai, gente Olha a partida ali Gostei também Achei bem Mas não achei tão feio, não Gente, mas ele não é tipo Bem feio, assim É concurso feio, gente Ah, ugly Don't be like Não gostem de mim Ah, meu Deus do céu Pedi pra não gostar dela Próximo é Cut Cut com coisa Ah, gente Eu tô com a minha ali Eu vou estar vendo É, hotel É, gente Não colocou roupa, uai Não tem nada Não, é porque ele tá parado É, gente Acho que vai ficar Sim Olha, tá caindo Próximo Maria Maria Rosita, gente Olha esse Olha esse cabelo dela, gente Olha Tá parecendo coisa fofinha É, tá mais fofinha É, eu dei uma Eu vou dar uma estrela, gente Eu vou dar uma estrela também Não tá feia, não Não tá feia, não Tá fofinha Tá bonita A minha Tá muito feia Agora vamos ver a mamãe Vamos ver a Niquila Niquila Gente, olha isso E eu acho que essa daí vai ganhar Tá fofinha, gente Eu achei fofa Ah, também Achei fofa, gente Mas eu acho que o meu tá muito doido, velho Você não foi, não, Sofia? Eu acho que a Sofia vai ganhar, gente Ai, ai, ai Muito bom, gente Será que eu ganho? Eu acho que a mamãe vai ganhar, gente Eu acho que vai, meu Gente, é pra ser feio Muito bom, gente Muito bom Gostaram? Ok Gente, eu não ganhei Eu não ganhei Ai, você ficou tão bom também Eu tava feia Gente, eu não tô falando muito Eu não acredito É isso aí, gente É na sorte Bora pra próxima, gente Bora Vai ter próxima? Ai, ué Só mais uma, gente Bora Vamos pra próxima, gente Qual que é o objetivo agora? É Vamos descobrir Não deste De outro planeta De outro planeta, gente Como assim de outro planeta? Um alien Um alien Um alien De outro planeta Então bora fazer um alien Vamos fazer um alien, gente Deixa eu ver Deixa eu ver Tinha que ter formato de cabeça diferente, né? Tinha que ter Seria ótimo Sim Vinte minutos depois Dá a ver Quanto 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 Deu tempo Deu tempo Deu tempo Que bom, gente Bora De outro planeta Vamos embora Estamos no inverno Do Países Maravilhas Aqui com o desfile Do Fashion Week Ai, gente Eu tô nervoso Bora lá, gente Primeira É a mamãe, gente Olha aí Não, tá faltando coisas O que é isso, mamãe O meu cabelo Cadê meu cabelo Mamãe, ficou sem cabelo Então me dará uma estrela pra ela Não, gente Uma não Mentira Quatro estrelas pra mamãe, gente O que faltou o cabelo Eu tirei um ponto dela Eu vou colocar três Vou perder de novo Ai De novo, gente Essa aí não tá presente Desse planeta mesmo É Eu acho que ela saiu E deixou a vatada lá jogando É, gente Eu vou fazer uma estrela Não foi bom esse Eu acho que vai dar só uma Eu dei uma estrela Eu dei uma estrela, gente Agora sou eu, gente Papai Agora Tentei fazer um bicho De outro planeta Mas não sei se funcionou muito bem Ah, mas ficou bonitinho Eu dei cinco Eu dei cinco também Gostei Muito obrigado Muito obrigado Agora você vai dar cinco pra gente Que eu queria Oxi, não Se eu não bote Quero que os outros votem você Mais curtos, não Agora Sofia Sofia pra boletas Sofia pra boletas Não, é só um alien Isso aqui Eu pensei em colocar Boboleta Ali e Boboleta Vou dar cinco estrelas pra ela, gente Ali e Boboleta Do País dos Maravilhos Bonito, gostei Ai, gente É meu look Quem é o máximo Agora é a Nikila, gente Vamos ver como é que tá Oi Ah, tá bonito, gente É um alien Um alien fofinho Não é outro planeta Eu te vou dar duas estrelas Porque não foi tão... É, gente Era pra ser Um alien De outro planeta É Tá parecendo uma rena É, mas é uma rena Bora pro próximo O próximo, gente Vamos lá A Liz A Liz Barbosa Liz Você tá parecendo um ser Interdimensional Mas é desse planeta mesmo Nossa senhora Eu vou dar zero estrela pra você Porque você Não colocou nada Ela tá, né, minha querida É, gente Porque ela deve tá saindo Deve ter... Aí é difícil Bora Próximo Agora Maria Rosita Maria Rosita Vamos ver aí Ui, eu sou uma fada Eu sou de outro planeta Mas... Tá bonita, gente Não, mas ela é de outro planeta É, não tá parecendo De outro planeta Ó, dançou Vou dar duas estrelas pra ela Só porque ela dançou, gente Ah, papai Nossa, papai Nem parece alien Duas estrelas, gente Só porque... Próximo é... Um, dois, três Só sou Opa Opa É, que tá parecendo mais alien É, essa tá Eu vou dar uma duas Eu dei também Eu vou dar uma duas Estrela Gente, é muito cruel Nas avaliações Vai, tem que avaliar direitinho, né, papai Ah, mas eu... Próximo é Lunips Lunips Ah, que isso Ai, gostei Ai, vou dar cinco Nossa, eu vou dar duas Três estrelas, velho Eu dei uma Gostei demais Eu quero ganhar Ah, agora eu entendi Não, eu quero ganhar Mas eu acho que eu não vou ganhar Agora vai sair o resultado Eu vou fechar o sonho Gente, eu vou fechar o sonho Quem será? Eu ganhei Eu também Ai, parabéns pra gente Parabéns Ah, eu não quero ganhar Sofia, não se pode ganhar todas É, não tem como Oxe Gente, gostei muito Gente Eu ganho Eu sou especialista em fazer trajes bizarros Sim Isso é verdade Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Para não perder os próximos vídeos Isso mesmo É isso mesmo Então, se inscreve no canal Se gostei E tchau, beijão pra vocês Beijo Tchau, tchau Tchau, pessoal Tchau